Olá pessoal, sou a Vovó Joana no Canadá, estou aqui para gravar mais um vídeo para esse canal. Espero que vocês fiquem até o final do vídeo, deixe o like de vocês, se inscrevam no canal. O canal está crescendo de venta em popa e Vovó Joana no Canadá fica feliz e agradece, gente. Muito obrigada a todos vocês pelos comentários, muito chique. Então gente, agradeço muito a cada um de vocês, esse canal foi criado para vocês, não para mim. Se vocês quiserem saber curiosidades do Canadá, coisas, lugares, deixe aí nos comentários, ok? Que à medida do possível a gente vai fazendo aí mais e mais vídeos. Bom pessoal, agora é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou dar um update da minha vida, do meu trabalho no Canadá, do que está acontecendo comigo. Por quê? Eu peguei os bancos para fazer da Nathalie enquanto ela estava no Brasil no mês de dezembro e janeiro. Então, teoricamente, era para ter acabado agora, já era para eu estar livre dos trabalhos. Mas, eu conversei com a Nathalie e achei que seria viável eu continuar mais um mês no Canadá. Por quê, gente? Vou explicar para vocês nesse vídeo, porque tem gente que não me entende. Eu recebo, assim, inúmeras mensagens do pessoal, me perguntam assim, Joana, por que você pegou os bancos para limpar e por que você não foi procurar um trabalho de motorista? Tem tanto? Tem tanto, gente. Mas, eu já falei e torno a falar que tudo é muito complicado. Para eu tirar a minha licença, eu tolei meu cartão de crédito, gente. Eu tive que pagar caminhão extra, eu tive que pagar hora de aula extra, eu tive que pagar testes do MTO. Então, gente, é complicado. As coisas não funcionam na prática como na teoria. É muito fácil falar, eu quero ver fazer. Então, o que aconteceu? Devido à minha dívida com o cartão de crédito e eu não estar trabalhando, eu resolvi pegar esse trabalho. Por quê? Eu poderia ter ido trabalhar no DriveSea, que eu já trabalhei levando pessoas e buscando pessoas do aeroporto. Mas, o que acontece com o DriveSea? Trabalho só à noite também, gente. Não tem raro, trabalho de dia é uma hora só, que eles buscam e levam crianças na escola. Mas, a maioria do trabalho deles é à noite, de madrugada. Então, por aí, vocês veem que não tem muita saída, não tinha muita saída para mim. Então, eu pensei e fiz as contas, gente. Para mim ganhar pingado de viagem e viagem no DriveSea. E para mim pegar uma determinada quantia em dinheiro para eu pagar minhas contas. Nos bancos, eu escolhi os bancos, é lógico. Então, Joana, você podia ter ido para a Challenge, começar seu treinamento na Challenge, porque você tem as portas abertas lá e você poderia ir. Poderia, gente. Mas, eu vou tornar a falar. Dívidas, e não é só as dívidas passadas de cartão de crédito. Eu tenho as minhas contas mensais, porque todo ser humano tem contas mensais. Todo ser humano tem aluguel, água, luz, telefone, internet. Aqui, carro, seguro. Até então, eu tinha prestação do carro. E o seguro, que é mensal, não tem como fugir do seguro. Não tinha outra saída. Inclusive, o primeiro pagamento que eu tive com a Nathaline foi adiantado. Que eu peguei para pagar a última parcela da Challenge. De aulas e de caminhão. Ela me emprestou dinheiro. Larissa me emprestou dinheiro. Então, não foi fácil para mim, gente. Foi muito difícil. E tem meus filhos, tem. As pessoas me perguntam assim, por que seus filhos não ajudam? Meus filhos ajudam, mas eu não vou ficar nas costas dos meus filhos. Eu tenho saúde, tenho como trabalhar. Então, eu estou trabalhando. Estou tentando achar a minha saída. Então, gente, a minha saída foi trabalhar nos bancos. Trabalhei um, dois meses. Esse mês aqui, eu termino de pagar o meu cartão de crédito. Vou ficar sem dívida. Graças a Deus, minhas dívidas acabaram. E vou trabalhar mais um mês para eu resolver alguma coisa que eu tenho que resolver. De outras coisas que eu pretendo falar para vocês em um próximo vídeo. Muito em breve, quando eu resolver o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Então, gente, as coisas na vida da gente, tudo é um processo. É isso que eu vou falar para vocês. Então, eu estou no processo. Tem dois meses que eu tirei minha carteira. Mentira, gente. Não tem dois meses que eu tirei minha carteira. Tirei minha carteira 16 de dezembro. Então, não vou me desesperar. Não vou me descabelar. Vou ficar mais um mês nesse trabalhinho. Depois desse mês, eu vou resolver o que eu vou fazer. E vovó Joana no Canadá não é diferente de ninguém. Eu estou no processo. Está indo mais rápido? Eu acho, gente, que está indo muito rápido. Porque num trabalho normal, para você pagar suas dívidas no Canadá, era mais complicado. Porque esse não é um trabalho normal. É um trabalho bem sacrificado. Mas é um trabalho de um bom ganho. Que deu para eu acertar as contas em dois meses. Quer dizer, eu acho que isso é um plaz, né, gente? Ficar sem dívida. E a gente escuta muito aqui nas redes sociais, sabe? O pessoal no Canadá é muito endividado. Muito endividado mesmo. Eu conheço pessoas que têm uma dívida de 20, 30, 40 mil no cartão de crédito. Eu conheço pessoas. Eu estou falando de pessoas que estão no meu convívio. Então, gente, é complicado. Então, gente, eu vou contar para vocês uma façanha que me aconteceu essa semana indo para o trabalho. Eu vim em casa uma vez nessa semana só. Então, eu indo para o trabalho às 3 e meia, 4 horas da tarde. Vitor, devia ser umas 5 horas. Eu ia começar por Fergos, terminar em Orangeville. Aí eu estou indo na highway, estou indo na highway. Eu cochilei, gente. Eu fiz... Literalmente cochilei no volante. Quando eu cochilei no volante, eu olhei para trás no retrovisor e vi um carro preto. E não dei nada, né? Voltei para a pista e tal e fui embora. Quando eu cheguei em Fergos, gente, eu vi aquela comoção atrás de mim. Ui, ui, mas luz, polícia. Eu achei que para mim era uma ambulância. Eu cheguei para a direita, né? Que você tem que arredar para passar. Cheguei ali para o cantinho da direita. E eu vi que estava atrás de mim. Deu luz atrás de mim. Falei assim, me parou. Aí eu fiz o quê? Devagarzinho entrei para o estacionamento do McDonald's. Voltei no estacionamento que não tinha saída e ele ficou atrás de mim. Aí saiu, esperei, né? Chegou perto de mim, estava nevando muito, 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 muito. Aí eu abaixei o vidro. Boa noite, officer. Aquele policial grandão, né? Muito interessante que o major acabou de dizer aqui. Não sai de casa todo dia. Boa noite. Recebi uma denúncia que você está dirigindo erradamente. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Achei até muito interessante. Falei, ai, 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 ai. É lógico que estava, né, gente? Eu cochilei no volante e alguém viu. Ele falou assim, eu já estava com a minha licença de dirigir na mão. Ele olhou bem para a minha cara e falou assim, você fez uso de bebida de álcool? Não, sir. Você usou droga? Não, sir. Aí ele olhou para mim, bem no meu olho. Olhou para o carro, porque eles olham. Quando eles param, a gente, eles olham a gasolina do carro. Eles olham o dashboard do carro, né? O painel ali. E olhou a rádio que eu estava ouvindo. Ele olhou para baixo. Pegou a minha carteira de motorista e falou assim, E o resto da sua documentação? Dei lá para ele o documento do carro, o documento do seguro. E assim ele foi embora. Foi embora, gente. Demorou 45 minutos. Eu falei com a Larissa que ele deve ter ligado até para a minha mãe no túmulo. Porque demorou, mas demorou, mas demorou. Eu fiquei até meio assim, né? Eu falei, nossa, está demorando demais. Aí volta ele. Baixou o vidro. Falou assim comigo, all clear. Eu falei, ah, all clear. Não tem nada na sua habilitação e eu testifico que você não bebeu. Posso ver claramente que você não bebeu, que você não está on drugs. E posso perguntar para onde você está indo? Eu falei, pode. Eu estou em Ferris. Eu vou fazer os bancos de Ferris e vou para a Elora. Fazer o banco de Elora. E ainda vou para a Orangeville fazer os bancos de Orangeville. Ele virou para mim e falou assim, se eu fosse você, eu não ia para a Orangeville. Porque está nevando mais do que aqui e as estradas estão muito ruins daqui para lá. Se o seu problema foi a muita neve, porque eu falei com ele, falei assim, ah, talvez eu fiquei um pouquinho distraída pela neve que está caindo, porque estava caindo neve demais, gente. Horrores. Já estava assim, aquela escuridão. Já estava noite, né? Cinco horas da tarde, noite. Então, ele falou assim, bom, se você está concerned about the snow, você não deveria ir para a Orangeville. Você deveria ficar. Aí eu pensei, pensei, ele me dispensou, né? Me desejou boa viagem e falou novamente a ambulância que me ligou. O que aconteceu comigo naquele dia, gente? Aquele, aquela, aquela nuvem preta em cima do carro, aquela nevaiada caindo. Gente, aquilo dá uma sensação de impotência, né, gente? Dá uma sensação de cansaço. O cansaço vem porque você não vê o sol, né? Inclusive agora, vou mostrar vocês lá fora. Não tem sol. São uma e dezesseis da tarde, gente. Não tem sol. Porque eu estou meio agritada, né? As madrugadas, a neve caindo na cabeça, a bota que não segura muita neve. Você pisa numa neve que te dá no joelho. Gente, teve uma tempestade de neve em Orangeville. Eu fiquei presa em Orangeville, numa tempestade de neve. Onde eu andava, a bota afundava até o joelho. Aí pronto, molhou tudo, aquela confusão, né? Então, isso aí está o resultado aí, né? Tomei a gripadinha. Vou mostrar pra vocês o clima lá fora. Não tem sol. Não esperem sol. Vitamina D na gente. Mora no Canadá? Tem que tomar vitamina D todos os dias. Porque falta do sol, gente. Dá uma angústia na gente. Assim, grande, né? É por isso que tem muitas pessoas depressivas no Canadá. Falta do sol, falta de exercício físico fora de casa, né? A moda aqui... Moda não, né? O normal aqui é você ir pro gym. Você vai pra academia todo dia. E lá na academia tem todo aquele aparato pra você fazer o seu exercício. Mas o que que falta, gente? Falta o sol. O natural de Deus, né? E falta, pra muitas pessoas também, gente. Falta muita afetividade, né? Porque a gente não tem, assim, contato com a família da gente, por exemplo, né? Aquelas pessoas que a gente sabe, que a gente tem certeza. E são pessoas que amam a gente. Então, isso também faz muita falta aqui no Canadá. Agora, eu falando aqui pela minha casa, pela minha família. Graças a Deus. Nós temos a igreja que nós congregamos, muito pequenininha. Discípulos Canadá. A gente tem muito amor, muito calor humano uns pelos outros. Então, gente, é a nossa família no Canadá. É a igreja. É Natália Pastora. É o esposo Bruno. E cada um que está lá. Eu tenho muito carinho por todos. E todos têm muito carinho por mim. Só a vovó Joana da igreja, né? Isso aqui, gente, foi só pra me dar um update. Porque o pessoal está querendo saber quando que eu vou começar a dirigir um caminhão. Quando que vai ser a minha estreia no caminhão. Eu tenho vários vídeos que eu quero fazer no caminhão. Isso vai acontecer? Vai. Mas vai acontecer no tempo certo, gente. I'm not gonna rush anything. Dessa vez, eu não vou correr. Não vou me precipitar. Eu vou fazer as coisas acontecerem no meu tempo. Provavelmente, vou tirar umas férias antes desse acontecimento. Uma vez na vida, estou agindo e pensando por mim. Pelo meu bem-estar. E pela minha felicidade, gente. Pela primeira vez na vida, eu estou pensando em mim. Não estou pensando em ninguém mais. Provavelmente, vou trabalhar esse mês. E vou tirar, vou deixar um aluguel pago. Vou deixar minhas contas pagas. E provavelmente, vou tirar umas férias. Vou mostrar pra vocês lá fora. Que vocês devem estar curiosos. Pra ver, nunca viram, né, gente? Muita neve. Ai. Nossa, muito branco. Sem sol. Vou terminar por aqui esse vídeo. Eu só quis conversar um pouquinho com vocês. O que eu estou fazendo por aqui. E continua tudo na mesma, gente. Continuo trabalhando. Continuo me esforçando. Continuo lutando. O dia enquanto Deus me der vida e saúde, estou lutando. Sem mais para esse vídeo. Vou deixando aqui aquele forte abraço pra vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. E tchau, gente. Muita saúde, paz, amor pra todo mundo. Pra vocês, pra família. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Nevando um pouquinho? Não muito. Isso não chama neve, gente. Isso chama flores. 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 Meu carrinho parado aí. O carrinho da bênção. Graças a Deus. E tá aí. Bastante nevinha no chão. A janela dos fundos. Meu quarto é privilegiado. Tem duas janelas, gente. Muito chique. Cadê o sol? Não tem sol. Sol, não tem sol, não tem sol. Vamos tomar vitamina D. Quer ver? E aí? Música Já é. Legenda Adriana Zanotto